Os repetilianos desempenham um papel proeminente na fantasia, ficção científica, ufologia e teorias da conspiração. David Eick, um teórico da conspiração, afirmou que alienígenas repetilianos conseguem alterar sua forma assumindo uma forma humana para controlar a Terra, ganhando poder político para manipular as sociedades humanas. David Eick já afirmou em várias ocasiões que muitos dos líderes mundiais são ou estão possuídos pelos chamados repetilianos. David Eick, a história inteira é diferente do que os professores contam? David Eick, só algumas. David Eick, então por que eu tenho que aprender? David Eick, porque é nisso que as pessoas acreditam. David Eick, mas não é verdade. David Eick, mas é a verdade que precisa ser contada. E sabe por quê? David Eick, é para manter a ordem e o poder. David Eick, exatamente. E aí RTV. S Nami, уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. E Жанна. Здравствуйте. Dрузья, хотелось бы сегодня побеседовать на тему… Можно? O que é que depois de uma das perdas, que eu fiz com uma entrevista com Jân e Tatei, estava muito muito me ligado com a prática, quando vamos fazer uma entrevista com Jân, e que vai estar com Jân, para que eu pedi a ela morrer. Nós temos o nosso querido, Jân, por favor de nossos amigos, morrer, пожалуйста. Espero que vocês estejam satisfeitos. É dessa forma que um dos líderes da sociedade Alatra termina a apresentação de Zana. O maior mistério do mês de novembro, ou por que não dizer, o maior mistério de 2019. Zana, descendente da serpente, ou um ser reptiliano. Tão impressionante quanto a apresentação de seus olhos de serpente, está a segurança e a arrogância. E com a frase, vocês estão satisfeitos, mostra que todas as teorias podem ser verdade. O recado dessa apresentação seria, estamos entre vocês, sempre estivemos. Mas quem é essa mulher Zana, uma russa? O que é essa sociedade Alatra? Talvez você tenha pensado que esse vídeo seja fake, ou que seja uma montagem, ou efeitos especiais. Todas essas almas percidas e solitárias, eu posso salvá-las, eu posso curá-las. Não precisa me impedir, Peter. Talvez você precise conhecer a sociedade Alatra. Isso iremos fazer nesse vídeo. Podemos tentar explicar o que é Zana. Quem é essa moça? Um descendente dos anjos caídos? De toda forma, esse mistério está dando o que falar na web. Os nórdicos, os descendentes da serpente. Os alienígenas, os reptilianos. Existem diversas nomenclaturas para o desconhecido. Vamos começar estudando o retorno de Nano. Eu e Nana, retorno para contar como faz cerca de 500 mil anos, a minha família de Nibiru tomou posse da Terra e alterou o genoma humano. Com o fim de produzir uma raça de trabalhadores criada para extrair ouro, destinado à esgotada atmosfera de Nibiru. Nosso planeta e lar original. Como somos tecnologicamente muito superiores, esta raça de trabalhadores, a espécie humana, nos adorava como a deuses, se aproveitando dessa adoração, para liberar as guerras em meio de nossas disputas familiares e intermináveis. Até que de um modo estúpido, desatamos sobre a Terra a terrível arma Gândica, artefatos atômicos, que enviou uma onda de radiação destrutiva por toda a galáxia. A teoria de Nano, a reptiliana, é apenas uma das explicações que muitos internautas têm dado a esse fenômeno. Música Afinal, quem exana? E a qual sociedade eles pertencem? O que é a Alatra? Antes disso, vamos a uma outra tese. Os anjos caídos. Os descendentes de Caim, a linhagem da serpente. Há uma outra possível explicação para esses seres. Os descendentes da serpente, ou a semente da serpente, é a doutrina religiosa que entende que o pecado original teria transcorrido com o ato sexual entre Eva e Satanás, decorrendo uma linha de decadência satânica a partir de Caim, uma descendência satânica. A doutrina tem origem em alguns textos rabínicos. Na tradução do Antigo Testamento, a partir do Aramaico do Abreu, a palavra semente quase sempre está ligada com o sentido de progenitor, como uma metáfora de fertilidade. Aqueles que seguem essa doutrina, acreditam que os filhos de Caim geraram a descendência do mal. Os que defendem essa doutrina, acreditam que os tradutores com o passar do tempo, deixaram de fazer essas referências em suas traduções, reduzindo o impacto do conceito. Dessa forma, a maçã seria um sentido figurado. Então, sobre esses aspectos, poderia ser Zana, uma descendente de Caim? Será que o governo oculto, os grandes líderes, as famílias mais ricas do mundo, escondem um grande segredo? A CIDADE NO BRASIL A teoria reptiliana surgiu com David Icke, mas após essa apresentação dizendo, se isso for mesmo real, centenas de pessoas estão investigando Alatra, e eles ainda não se pronunciaram sobre esses fatos. Muitos afirmam que Alatra, na verdade, é uma sociedade dedicada aos filhos de Caim. Todos eles estão se reunindo para uma nova ordem mundial. Seria preciso uma entrevista a Zana, se essas afirmações forem concretizadas. Os ufólogos estarão passando para um novo nível na história. Vamos agora investigar o site da Alatra, o projeto Pirâmide, e as experiências que eles fazem com princípios elementares da física. O site da Alatra é extremamente sinistro. Existe uma aba somente para mudanças climáticas. O relatório Alatra Piscis Primordial foi preparado pelo Grupo Internacional de Pesquisa Alatra Science, do Movimento Internacional Público Alatra, sobre a direção de Anastasia Novik. O relatório contém informações sobre a origem e estrutura das partículas elementares, elementos básicos que compõem a matéria, inter-relação das partículas elementares, e cosmologia em relação à teoria uniforme dos campos, interações eletromagnéticas e gravitacionais, fontes alternativas de energia. Eles mostram a importância, escala e pontualidade dos mais recentes conhecimentos no campo da física aplicada e fundamental. Observe agora esse trecho extraordinário. Este é realmente um avanço evolutivo para a ciência mundial, e está atualmente no estágio de pesquisar as descobertas épicas que foram feitas há um século. Com essas afirmações, a sociedade Alatra se declara muito à frente da humanidade. Esse conhecimento afeta todo o espectro de pesquisas fundamentais e interdisciplinares em várias áreas da ciência, da microfísica à cosmologia, e revela informações únicas sobre os princípios fundamentais da física, de neutrinos, astrofísica de partículas alimentares. Observe agora esse trecho. Quais são as partículas fundamentais? Em que consistem as partículas alimentares? Como controlá-los? De onde a matéria visível aparece? E onde desaparece? Em que são baseadas as leis da interação gravitacional? Em que consiste a matéria escura? Como criar um objeto vivo e um não vivo? Como garantir uma vida autossustentável em condições climáticas extremas na Terra e no espaço? Visite você mesmo o site. Aperte o botão de traduzir. E você ficará surpreendido. Você verá também o grau de influência da Alatra em todo o mundo. Todas as bandeiras estão aqui. As pessoas mais ricas do mundo. E o mais misterioso. O evento de 9 de maio de 2020 é chamado de Last Chance. Essa apresentação de Zana da Alatra comprova que as teorias e as capturas estranhas de olhos reptilianos ou mesmo uma língua de lagarto são reais. Como esse caso que aconteceu meses atrás onde uma brasileira relata o susto de um terremoto em Nova Zelândia. A câmera flagrou várias vezes em que seu olho se torna de réptil. O que eles chamam de falha da holografia. a cama ligou a luz. Iremos continuar a investigar os mistérios de Zana. Aguardamos uma entrevista com o Paracier da Alatra. Nunca chegamos tão perto da revelação final.